Hello, galera! Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Daiane e se você não me conhece é porque eu não faço isso aqui, hein? Bora se inscrever pra você não perder nenhuma novidade que a gente lança aqui nesse canal. Tem vídeos terças e sextas, tá bom? Então se inscreve e fique ligadinho porque são vídeos maravilhosos. Gente, falando sério agora, eu quero dar um recadinho antes da gente ir pro vídeo, tá? Eu quero falar da Lara Johanna, que é uma menina muito inteligente e conseguiu fazer mais de 4 mil reais em apenas 3 meses, gente. Aqui, ó, os ganhos que ela fez, tá? Aqui pra vocês verem que é real, tá? São valores reais, dinheiro mesmo. E ela usa apenas o celular e a internet pra poder conseguir fazer essa renda extra. E se você ficou curioso e também tá afim de fazer uma renda extra, entra aqui no Instagram, vou deixar o Instagram dela aqui embaixo e vou deixar o link também aqui na descrição. Clica que já vai direitinho pra lá e ela vai te explicar tudinho lá no direct, tá bom? Eu tenho certeza que você vai gostar dessa inovação aí pra ganhar uma renda extra. Então corre lá e já fala com ela no direct, gente, porque ela vai te ajudar, beleza? Recado dado, vamos pro vídeo de hoje. Como você já viu aqui na descrição, sim, eu vou mostrar pra vocês os produtinhos da Shook que eu mais gostei de ter comprado, que mais valeram a pena. Então vai ser um top 9, tá? Não são 10 produtos, mas são 9 produtos maravilhosos que eu gostei e que com certeza compraria de novo. Então pra não ficar muito longo, roda a vinheta! Gente, vamos lá! Os produtinhos que eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar o produto, vou falar pra vocês dele e o preço vai aparecer aqui na tela, tá? Porque eu quero tá conferindo lá no próprio aplicativo o preço que eu paguei, porque eu não vou lembrar de cabeça que alguns produtos eu já tenho ó há algum tempo. Então tá, gente, eu sou viciada em Shook, compro direto, o carteiro já até me conhece aqui em casa de tanto que ele vem. E vou mostrar agora alguns dos produtos que compensaram demais comprar. Então, vamos lá! O primeiro deles, vamos, vamos, vamos. Eu vou deixar os melhores pro final. Aqui tem vários produtinhos, eu vou deixar os melhores pro final. Vou começar por essa escova mágica, que eles falam escova mágica, mas ela é uma escova assim, ó. Vocês já devem ter visto dela por aí, ó. Ela tem esse design, tem essas cerdazinhas assim, ó, bem fofinhas, bem macias. E ela é bem pequenininha, como vocês podem ver, ela é menor que a palma da minha mão. Então, ela promete tirar os frios e desembarassar os cabelos com muita facilidade. Gente, eu gostei demais, porque ela realmente desembarassa os fios sem quebrar demais. Ela promete, ela cumpre o que ela promete. Ela tira bem os frios, o cabelo fica bem penteadinho, sabe? Bem baixinho. E o melhor de tudo, porque ela é pequenininha, dá pra você levar pra qualquer lugar. Então, eu tô amando, amando levar esse aqui na minha bolsa, porque ela cabe na minha bolsa pequena. E é isso, gente. O preço que eu paguei ainda ela tá passando aqui na tela pra vocês, tá bom? Essa aqui é a top 9 das comprinhas da Shopee, que eu mais gostei. Vamos falar agora desses produtinhos aqui, gente. Eu comprei dois, que são faixas de cabelo pra fazer skincare, limpeza de pele. Eu tenho usado bastante e, olha, ela tem tipo uns velcrozinhos assim, ó. E aí você joga o cabelo pra trás e você coloca de acordo com a cabeça aí, né? Se a cabeça for maior ou menor. Você ajusta, até fica o cabelo aqui, ó. E aí você pode fazer sua maquiagem, você pode limpar o seu rosto. Se você trabalha na área da estética, você pode comprar pra atender as suas clientes, pra fazer sobrancelha, pra fazer limpeza de pele. Enfim, amei. Comprei duas e já vou comprar mais, porque foi muito, muito, muito barato. E eu gostei muito da qualidade. Elas são bem fofinhas, ó. Um tecidinho assim, ó, fofinho. Muito gostoso, muito gostoso. Amei de paixão. Então, esse é o top 8. Outro produtinho, gente, falando de skincare e cuidado, é isso aqui, ó. Isso aqui são máscaras de TNT. Não é bem TNT, é um algodão. Eu não sei bem o que que é, que material é esse. Eu sei que vem 100 unidades e elas é pra você colocar os produtos, né? Pra poder fazer limpeza de pele, colocar a loção, alguma coisa assim. Deixa eu tentar tirar uma aqui, porque ele é bem fininho. Olha só, é bem fininho. E aí você coloca o produto e coloca na cara, assim, ó. E aí você fica bem plena, tá? Tudo bom, bem plena mesmo. Fazendo o seu tratamento de pele. E se você também trabalha com estética, gente, maravilhoso. Porque vem 100 unidades desse. Mas esse aqui, ó. Que é pra você colocar no nariz e no queixo, tá? Se você for fazer uma limpeza de pele que tem mais cravinho só no nariz e queixo, você usa esse. Senão, você coloca a máscara completa no teu cliente. Então, esse aqui é o top 7 de produtinhos da Shopee. Gente, o próximo produtinho é esse aqui. Isso aqui, gente, ele é um umidificador de face, de rosto. Ele é bem pequenininho, bem compacto. Você coloca água ou soro fisiológico gelado aqui dentro. E aí você encaixa essa outra parte e trava. E aqui você liga e ele sai uma fumacinha, um vapor. E você coloca no rosto pra se refrescar, pra fechar os poros, pra hidratar a pele. Gente, isso aqui é maravilhoso, 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 maravilhoso. Demais, demais, demais. Amei e recomendo. E é super baratinho, gente. Super baratinho mesmo. Então, esse aqui é outro queridinho, assim, nota mil. Gente, o próximo produto que eu vou falar, eu não tô com ele aqui porque ele é grandão. Mas já tem resenha dele aqui no meu canal. Que é o Mop Spray. Mop Spray. Isso mesmo. Vou deixar a fotinha dele aqui do lado. E a resenha tá aqui no kart. Vai lá assistir. Porque, gente, esse produto, ele é simplesmente maravilhoso. Me ajuda demais no dia a dia. E eu também comprei na Shopee. Super baratinho. O preço tá aqui na tela pra vocês. O outro produto também não vou mostrar pra vocês. Porque não tem como. Porque eu estou usando ele agora, nesse momento. Que é a minha wing light. Também já tem resenha aqui no canal. Tá aqui no kartzinho. E a foto dela tá aqui do lado pra vocês verem. Essa wing light, gente, é maravilhosa. Tanto que a minha prima também comprou uma de tão boa que é. E ela tem me servido bastante. Tanto pra eu trabalhar na área da estética. Porque, pra quem não sabe, gente, eu sou designer de sobrancelha. Também faço limpeza de pele e tal. Como também aqui na gravação de vídeo. Então, tá me servindo demais, 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 demais. O outro produtinho é esse aqui, gente. Que ele é uma espátula de remover cravinhos. Esse aqui eu comprei já há muito tempo. Eu tenho ele já há bastante tempo. Tô até comprando os outros, né? Do kitzinho dele, ó. Ele tem assim e ele vem com a pontinha pra você poder furar as pústulas, né? Olha só. Gente, isso aqui é maravilhoso. Porque você passa um produto pra amolecer o cravo. Usa aquela máscarazinha ali. E aí você tira e vem com esse aqui, ó. Só na remoção. Ele auxilia demais, demais, demais. Você consegue remover os cravos. Não agrede a pele. Porque você não fica espremendo, machucando a pele. Ele vai bem no local exato que tem que ser tirado. Nossa, isso aqui é maravilhoso, gente. Isso aqui é vida. Vida, vida, vida. Outra coisa que eu comprei, gente, foi essa carteira maravilhosa. Eu acho que eu paguei nove reais. Eu vou conferir lá e vou deixar o preço aqui pra vocês. Mas, gente, essa carteira aqui. Eu cacei uma carteira de mão pequenininha assim, ó. Há muito tempo. E eu não achava. E aqui ela tem a divisão de colocar os cartões. Aqui tem a foto do meu filho. Ela também tem a divisão aqui pra você colocar dinheiro e documentos. E ela é pequenininha assim. Super prática. Super lindinha. Foi uma das compras que eu mais amei na Shopee, ó. Ela é bem pequenininha. Cabe nas minhas bolsas. Porque eu gosto de bolsa pequena. Pronto, meu filho. Isso aqui é a escovinha. É meu kit sobrevivência da bolsa. Não sai mais dentro da minha bolsa. E por último, e não menos importante, gente. Uma coisa assim que eu falei assim. Eu não vou comprar, não vou comprar, não vou comprar. Porque tá todo mundo comprando. Eu não vou comprar. Mas eu comprei. E agora, gente, eu não vivo sem. O meu triturador de alho. É isso mesmo, meu filho. Meu triturador de alho, gente. Eu comprei na Shopee. Tem de todos os tamanhos. Eu comprei o pequenininho. Porque eu quero mais pra triturar alho mesmo. E cebola. Então, ele é assim. Sai a laminazinha. O que facilita na hora de tirar os produtos que você triturou aqui. Você coloca a laminazinha aqui. Coloca a tampinha encaixada aqui, ó. Aí aqui, ele tem uma travinha. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó. Tem uma travinha aqui, ó. Aí você vem, ó. Travou. Tá vendo? Aí não sai mais. E aí você vem e, ó. Tritura os alimentos aqui. Gente, isso aqui é maravilhoso. Pra quem cozinha todo dia igual meu. Meu Deus. Me ajuda demais, demais, demais. E eu paguei esse precinho que tá aqui embaixo. Bom, gente. Esses foram os produtinhos que eu mais gostei. E que eu recomendo da Shopee. Vou deixar o link de todos eles aqui na descrição. Tá bom? Então, vai lá conferir. Adquire também se você quiser. Lembrando que eu não tô ganhando nada pra falar desses produtos não, hein. Ah, e se você quiser resenha com mais detalhes de qualquer um deles. É só deixar aqui nos comentários que eu volto pra fazer pra vocês com o maior prazer. Tá bom? E segue lá no Instagram. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Super beijos. E até o próximo vídeo. Tchau!